Fala galerinha, tudo tranquilo? Meu nome é Marlos, sou professor de matemática da rede Crovis de Ensino e eu vou gravar com vocês agora a questão 157 da prova amarela, beleza? Galerinha, então essa questão 157, ela fala de um rendimento mensal que em 2000 é de 1250 e em 2010 vai ter um aumento de 7,2%. Então, calculando 7,2% de 1250, multiplicando 7,2 por 1250 a gente encontra 9 mil dividido por 100 é 90. Ou seja, de 2000 até 2010 teve um aumento de 90 reais. Somando esses dois valores nós vamos encontrar 1.340 reais que é o rendimento mensal em 2010. Após isso teve um novo aumento, porém agora de 10%, que vai chegar lá em 2020 e a questão pede exatamente isso. Supondo que as projeções do IBGE se realizem o rendimento médio mensal do brasileiro em 2020 será D, então nós vamos calcular agora 10% de 1.340 e aí rapidinho a gente consegue fazer isso, 134 reais. Quando eu somo esses 134 reais com 1.340 nós encontramos no final o rendimento médio mensal em 2020, 1.474 reais. Beleza? Então, alternativa letra E. 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 Então, alternativa letra E.